É isso aí pessoal, tô fazendo mais um vídeo aí ó, para divulgar os adesivos do canal que eu acabei de fazer E esses adesivos aqui ó, aí alguns interessados, se interessar aí ó, entra em contato comigo aí pelo YouTube Quem não entra em contato aí, eu estarei enviando pra vocês aí no 0800 E é isso aí, e mostrar um pouco da CBR 650 aí Valeu e fui